Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida! Ainda assim, nós estamos agindo dentro de um meio social determinado, concreto, que não é naturalmente o da nossa escolha, mas é aquele que nós encontramos na realidade e com o qual teremos que lidar. Agora, em vista disso, às vezes eu fico um pouco alarmado com o desconhecimento geral dos fatores que estão em ação nesse meio, no presente momento, desconhecimento esse que se reflete em parte no próprio vocabulário com que as pessoas descrevem a situação. Por exemplo, eu vejo na internet muita gente escrevendo contra a doutrinação marxista nas escolas. A palavra doutrinação é usada com certa frequência, demonstrando que a pessoa que está protestando não sabe exatamente contra o que está protestando. Porque se você examinar direitinho, não há doutrinação nenhuma, 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 que é uma coisa completamente diferente. Do mesmo modo, todas as mudanças sociais, culturais, morais, aceleradas que o Brasil está vivendo, assim como outros países estão vivendo, formam um conjunto tão complexo que a maior parte das pessoas se sentem desorientadas no meio disso. No entanto, em vez de haver uma consciência de desorientação, a própria confusão faz com que muitas pessoas tentem criar uma espécie de segurança forçada, um sentimento de segurança forçada mediante a afirmação de certos valores e mediante certas tomadas de posição muito determinadas quanto a pontos particulares. E tal é a sua insistência, a sua veemência com que falam desses assuntos, que isso simula, até para elas mesmas, uma sensação de que sabem o que está acontecendo. Mas, quando nós confrontamos essas várias tomadas de posição, nós vemos que, na verdade, elas estão agravando a confusão. O fato é que, no momento, não existe, no Brasil, nenhum grupo de pessoas empenhado em simplesmente estudar os processos sociais que estão em ação e tentar delinear mais um quadro de conjunto e, muito menos, rastrear a origem histórica, reconstruir as linhas de ação que produziram o estado de coisas. Na verdade, a maioria tende a achar que tudo é um enorme tecido de curiosas coincidências, quando não a atribuir o estado de coisas aos processos normais de transformação social. Quer dizer, as sociedades, de fato, raramente ficam do jeito que estão, elas estão continuamente mudando de algum modo. E o processo de mudança, então, parece a essas pessoas uma coisa normal, como sempre aconteceu, apenas um pouco mais acelerada. E, se nós pretendemos agir dentro deste meio e entramos lá com um tamanho de desconhecimento do assunto, muito provavelmente, nós não seremos capazes, na melhor das hipóteses, nós não seremos capazes de prever acertadamente as consequências das nossas próprias ações. Isto é o mínimo, não é? Porém, ainda mais provável é que essas ações escorreguem por cima do meio social e não alcancem resultado algum. Então, em vista disso, eu queria lembrar a vocês alguns conceitos fundamentais que raramente aparecem nas discussões públicas, seja, vamos dizer, na grande mídia, seja até nos vários sites da internet, que são os conceitos, vamos dizer, de engenharia social e agentes de transformação. Sem esses dois conceitos, não é possível entender absolutamente nada do que está acontecendo, nem na sociedade brasileira, nem qualquer outra, mas principalmente na sociedade brasileira. E daqui a pouco eu vou explicar por que esse principalmente. Engenharia social é uma ideia que remonta, mais ou menos, à Revolução Francesa. Quer dizer, a ideia de que um grupo, uma elite revolucionária, que tome o poder numa sociedade, pode remoldar essa sociedade à imagem e semelhança das convicções que ela tem, ou do que lhe parece ser o melhor para a humanidade. É inerente à noção mesmo de engenharia social, a ideia de que o engenheiro social sabe o que é bom para os outros, para todos os outros, e de que ele tem, portanto, o direito e o dever de encaminhar a sociedade para onde bem lhe pareça. Isso não pode, de maneira alguma, ser confundido com praticamente nenhum outro esforço de mudança social-política empreendido antes do século XVIII. Quando nós vemos, por exemplo, a ação dos grandes tiranos da antiguidade, o Júlio César, o Átila Uno, o Gilles Kahn, qualquer outro, elas são, em comparação com o que veio depois, são de uma superficialidade e de uma brandura a toda prova. Olha, a nenhum governante da antiguidade ocorreu a ideia de remoldar toda a vida social desde as suas bases psicológicas, desde os sentimentos íntimos e das reações espontâneas das pessoas. Ninguém, ninguém, ninguém teve essa ideia. Isso não apareceu, digamos, antes do século XIX. Mesmo no século XIX, a concepção que se tinha disso, mesmo durante a Revolução Francesa, e nos seus inumeráveis subsequentes filhotes, ainda se tinha uma noção bastante superficial do que poderia ser a ação social do governante ou de um grupo de elite sobre a sociedade. Foi só no século XX que, graças aos progressos da psicologia, foi possível conceber mudanças de grande escala e numa profundidade que ultrapassava o próprio círculo de consciência, o próprio horizonte de percepção das multidões sobre as quais essa ação iria incidir. É claro que os grandes experimentos de engenharia social do século XX começaram nos países sobre o regime totalitário, na União Soviética, na Alemanha nazista, etc. Porém, logo em seguida, ideias muito similares começaram a entrar em ação no Ocidente, nas chamadas democracias ocidentais. E hoje, essas várias modalidades de engenharia social estão tão complexamente entremescladas que não é mais possível sustentar a velha distinção que foi feita por Karl Popper, quer dizer, um dos camaradas que estudaram esse assunto, a quem esse assunto interessou muito foi Karl Popper. Karl Popper escreveu um livro chamado A Miséria do Historicismo, no qual ele contestava a possibilidade da previsão histórica de longo prazo, previsão histórica que, evidentemente, está na base de todos os projetos de engenharia social. Ninguém vai tentar modificar a sociedade se não sabe qual é o curso que a história já está seguindo e qual é o rumo provável das coisas a seguir. O argumento de Karl Popper é de que, no mundo moderno, o fator decisivo da mudança social são os progressos da ciência e da técnica. E que, portanto, para saber o que vai acontecer nos próximos séculos ou décadas, nós precisaríamos saber quais são as inovações tecnológicas e as descobertas científicas que serão feitas. O que significa que nós precisaríamos ter hoje a ciência de amanhã. E como, por definição, isto é impossível, então ele negava a possibilidade da previsão histórica e, portanto, o fundamento objetivo dos projetos de engenharia social. O que não quer dizer que ele não reconhecesse que esses projetos existiam e que alguma ação sobre a sociedade, alguma influência sobre a sociedade, eles exerciam. influência, porém, que não levava jamais aos resultados esperados, mas produzia uma série de efeitos colaterais, em geral, de natureza catastrófica. Esse era o argumento dele. Mas Popper distinguia os experimentos de engenharia social em dois tipos. Ele dizia, Primeiro, existe a engenharia social totalitária, que pretende abranger toda a sociedade e modificá-la rapidamente. E, por outro lado, existem os projetos de engenharia social limitada, que atuam de uma maneira mais branda, com objetivos mais modestos e sem precisar prever ou tentar controlar o rumo inteiro da história social. Então, embora, então, esses experimentos tenham começado, sobretudo, nos países totalitários, já no começo do século XX, você encontra vários projetos de engenharia social sendo aplicados nos Estados Unidos e na Europa em nações democráticas. E alguns desses projetos, embora atuassem, segundo a definição do Karl Popper, com um escopo limitado, a longo prazo tinham a ambição de produzir mudanças sociais quase tão profundas quanto aquelas visadas pelos regimes totalitários. É importante notar que todos os mentores intelectuais desse processo eram pessoas que tinham tendências socialistas de algum modo aqui no Ocidente, embora alguns deles fossem contra o totalitarismo soviético. Eram adeptos de algum tipo de socialismo mais brando, socialismo fabiano, alguma coisa assim. Um deles foi o economista Thorstein Weblen, autor do livro Teoria da Classe Ociosa. Weblen acreditava na função reformadora e educativa do Estado importante na engenharia social. Outro foi o filósofo e educador John Dewey. Dewey foi o que introduziu na educação americana toda uma série toda uma série de modificações que visavam tornar a educação uma coisa não diretiva e propiciar que as crianças desenvolvessem sua criatividade e sua capacidade de experimentação. Os resultados a longo prazo foram, obviamente, desastrosos. Outro camarada importante nisso foi o colunista, comentarista de política Walter Lippmann. O Lippmann sempre defendeu grandes projetos estatais e pode-se considerar que ele foi um dos precursores dos grandes programas sociais do governo Kennedy, do governo Johnson e outros, chamada New Frontier, Great Society, etc. São todos programas de inspiração socialista. Também não é de estranhar que por trás de todos esses projetos estivesse sempre a Fundação Rockefeller. Isso desde a década de 20. Então, você imagina o que um grupo de estudiosos, de sociólogos, psicólogos sociais, etc., abundantemente financiado pela Fundação Rockefeller pode ter descoberto em matéria de técnicas de engenharia social ao longo de 90 anos. Imagine também a expansão mundial que esses projetos tiveram desde então. Como agentes auto-incumbidos de grandes projetos de engenharia social, nós temos, em primeiro lugar, vários governos. Em segundo, organismos internacionais. ONU, Unesco, Organização Mundial da Saúde, etc., etc. Em terceiro lugar, você tem grandes empresas multinacionais e as ONGs, a rede imensurável de ONGs e fundações financiadas por essas empresas. Então, esses são os principais criadores e mentores e condutores dos processos de engenharia social. O número dos projetos que foram desencadeados desde então é simplesmente inabarcável. Quer dizer, a engenharia social é o fator mais constante, é a presença mais constante na vida social de todas as comunidades humanas desde a década de 20. O número de escolas e centros de treinamento para os profissionais e colaboradores envolvidos nisso também é incontável. Eu vou lhe dar um exemplo de um entre milhares de manuais que circulam a esse respeito. The Change Agents Guide. Isso aqui é um livro didático usado em muitos desses centros de treinamento. Existem milhares de livros como esse. Então, os indivíduos encarregados de implementar os projetos de engenharia social são chamados de agentes de transformação em inglês Change Agents. Às vezes também em português se usa agentes de mudança mas mais frequentemente agentes de transformação. Quem são os agentes de transformação? Bom, em primeiro lugar o próprio indivíduo ou grupo que concebeu o projeto ele também é um agente de transformação e ele vai ter que criar os primeiros círculos de agentes. Porém, a medida que nós nos afastamos do centro do topo da pirâmide e nos aproximamos mais do agente que está atuando em campo diretamente em cima dos grupos sociais a serem afetados existe uma multiplicação enorme das entidades que podem ser agentes de transformação. O agente de transformação pode ser em primeiro lugar um indivíduo treinado para isto quer dizer um profissional que deseja provocar certas mudanças em certos grupos sociais e que então entra nesse grupo ou declaradamente ou se infiltra ou chegar lá com uma proposta clara ou se infiltra nele de alguma maneira e trata de organizar as ações necessárias para produzir a modificação desejada. Essas ações podem ser por exemplo grupos de dinâmica de grupo pode ser treinamento profissional pode ser psicoterapia pode ser qualquer maneira de qualquer canal de ação que o indivíduo tenha lá. além dos indivíduos existem naturalmente as organizações também incumbidas de projetos de transformações você pode criar por exemplo uma ONG um sindicato uma empresa esses também são agentes de transformação existem alguns agentes abstratos não tem um terceiro tipo de agente são naturalmente os legisladores o poder legislativo é um tremendo agente de transformação social mas o o o o meio de atuação que os legisladores criam quer dizer essas leis elas próprias são agentes de transformação quer dizer você promulgar uma nova lei e criar então os instrumentos necessários para que essa lei seja aplicada e esteja em vigência é um dos processos preferenciais de transformação social o agente de transformação ele não visa geralmente mudar convicções ideias quer dizer dificilmente você vai encontrar algum agente de transformação fazendo algum tipo de doutrinação ou propaganda política porque a ideia mesma da engenharia social é saltar sobre a consciência das pessoas e modificar a sua conduta em primeiro lugar as suas reações em primeiro lugar as mudanças de convicções de sentimentos etc vem depois um exemplo característico de como funciona isto é aquele caso que até foi discutido na imprensa brasileira pelo Gerald Thomas o diretor de teatro um professor universitar na Suécia reuniu seus alunos e estavam discutindo pela questão do homossexualismo e ele disse que aqueles que não tinham nenhuma experiência pessoal da coisa não tinham condição de julgar o homossexualismo então ele sugeria uma experiência homossexual na forma de um ato de sexo oral está certo entre os alunos que devia culminar na deglutição do esperma ejaculado pelo beneficiário deste experimento então dos alunos que se submeteram ao processo eu não me lembro se foi 82 ou 85% em seguida escreveram eloquências justificativas para o que tinham feito e aderiram à prática agora imagina se nós fizéssemos este experimento aqui então muita gente não ia gostar da ideia ia rejeitar mas como é uma prática pedagógica um experimento científico as pessoas por um escrúpulo de objetividade dizer não não posso me furtar essa experiência porque senão todos saberão do que estão falando e eu só eu vou ficar por fora então se submete àquilo e quantos teriam a coragem de depois dizer olha fui feito de trouxa me submeter a esta humilhação e estou profundamente revoltado com isso pouquíssimos diriam todos vão ter que achar uma desculpa retroativa elegante então quer dizer que a mudança de convicções a mudança de sentimentos a mudança de reações é posterior à mudança de comportamento então não há a menor necessidade de doutrinar quem quer que seja porque você vai levar o sujeito a pensar o que você quer que ele pense sem que você tenha passado a ele nenhuma opinião nenhuma sugestão nem nada quer dizer a mudança é a mudança interior é efeito da mudança exterior é isso então a velocidade com que isso opera é impressionante e o número de projetos desse tipo que estão em ação no mundo é tão 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 grande que eu posso dizer sem a menor sombra de dúvida praticamente nada acontece num país como o Brasil a não ser por via de algum projeto de engenharia social não há nenhuma mudança social espontânea o coeficiente de espontaneidade que pode existir nessa coisa é mais ou menos o seguinte quando você está andando de bicicleta você pedala e você imprime então nas rodas através do pedal e da correia um certo movimento e evidentemente esse movimento é multiplicado pelo fato de que a a engrenagem maior impele uma engrenagem menor existe ali um resíduo um efeito de inércia quer dizer uma energia acumulada o que significa que você não vai precisar pedalar o tempo todo existe um efeito inercial você pedala pedala daí você para o resto é espontâneo mas é o espontâneo gerado por um movimento intencional uma das formas de aproveitamento desse tipo de energia residual espontânea entre aspas é o uso do próprio grupo social como instrumento de pressão sobre os indivíduos que o compõem então por exemplo em numa escola tão logo você se certifica de que 50% do grupo já adotou a mudança esperada você usa 50% como instrumento de pressão sobre os demais então você não precisa atuar a uma espécie de inércia um resíduo de energia que continua funcionando por si também é evidente que o efeito multiplicador dessa energia inercial cresce em proporção geométrica porque à medida que aquilo se espalha pela sociedade a pressão no sentido da mudança já está disseminada por todo lado e mesmo que as pessoas não estejam intimamente convictas daquilo que elas estão fazendo elas vão repassar a outra pressão porque elas elas mesmas têm a sensação de que se não fizeram elas serão pressionadas então pode acontecer que você atinja milhões de pessoas das quais nenhuma está convicta do que está fazendo mas que todas agem como se estivessem convictas e uma das maneiras mais eficientes de você introjetar essa sensação de convicção essa sensação de certeza é você pressionar os outros quer dizer tem algo aí que você não está perfeitamente convicto mas você quer acreditar que está convicto e você quer manter por baixo do estado de dissonância cognitiva no qual você já está pelo fato de ter agido contra suas próprias convicções contra seus próprios hábitos então você para compensar isso você pressiona os outros ou critica aqueles que não aderiram ao movimento e evidentemente quando uma dessas pessoas é desafiada a justificar aquilo que ela está fazendo aí você observa uma criação espontânea de argumentos injustificativos que é uma verdadeira maravilha e o indivíduo imediatamente dá à luz 20, 30 argumentos que ele inventou naquele momento mesmo só para não reconhecer o estado de divisão o estado de dilema no qual ele se encontra eu digo dilema porque todas essas modificações todas essas ações profundas exercidas pela sociedade por esses agentes de transformação todas elas inevitavelmente colocam as pessoas numa posição de desconforto moral profundo desconforto que é gerado pelo seguinte fator nós podemos dizer que existe uma crise uma confusão na esfera dos valores que determinam a conduta humana não quando as pessoas estão conscientemente preocupadas com a sua confusão não quando elas sabem que não sabem o que fazer não é aí que você tem uma crise você saber que não sabe o que fazer é o estado normal de perplexidade que é aquele estado precisamente que Aristóteles chamaria o espanto que é um estado extremamente favorável à reflexão quer dizer o estado de dúvida o estado de perplexidade é mais ou menos inerente à condição humana quem quer que não tenha nascido sabendo tudo vai ter mais dia menos dia vai ter dúvida vai ter problemas então nós dizemos que existe um estado de confusão na esfera dos valores não quando existe uma consciência de confusão uma consciência de incerteza mas precisamente ao contrário quando você vê inúmeras pessoas emitindo opiniões ou julgando casos particulares tomando posição contra casos particulares segundo regras que contrariam os princípios mesmos nos quais essas tomadas de posição dizem se basear ou seja quando a conclusão particular desmente o princípio geral que a fundamenta e ela é afirmada com tanto mais certeza e tanto mais vigor quanto mais ela desmente o princípio lógico que a fundamenta então aí você tem realmente uma confusão na esfera dos valores porque significa que aqueles valores que são mobilizados para julgar casos particulares desmentem a ordem total dos valores na qual apesar disso eles continuam se baseando para fundamentar o o julgamento desses casos particulares nós podemos dar um exemplo com aquilo que acontece pelo movimento gay sem nenhum aqui sem nenhum parte contra os gays nós temos que observar o seguinte que a luta universal pela implantação do casamento gay é diretamente contraditada pelos modos de ação que o movimento gay põe em movimento para alcançar as suas reivindicações por exemplo se você observa uma parada gay você pode se perguntar mas isso aí não é o contrário de um casamento porque um casamento é uma relação privilegiada entre duas pessoas que exclui a presença de terceiros e exclui sobretudo a intromissão deles na vida sexual do casal agora se você faz uma parada gay na qual todos estão bolinando todo mundo todo mundo está pelado alguns estão até simulando simulando até exercendo efetivamente relações sexuais em público é claro que isto é um movimento contra o casamento e não a favor do casamento por exemplo no Brasil o líder do movimento gay o senhor Luiz Mota ele se gaba de ter ido para a cama com 500 homens ora que interesse pode ter ele em casamento se o casamento teria que excluir 499 dos seus parceiros então você vê que aí o meio de ação colocado em movimento para atingir um objetivo ele é contraditório com esse objetivo porém ninguém levanta a pergunta será que todos os gays do universo que tanto lutam pela legitimação do casamento gay querem se recluir a uma existência monogâmica a uma relação monogâmica desistindo de todo este festival de sexo grupal que você vê em saunas gays cinemas gays etc qualquer indivíduo que dê a sua adesão a este movimento ele está imediatamente dividido em dois ele está lutando por duas coisas contraditórias ele quer a institucionalização do casamento e ele quer o sexo livre ao mesmo tempo praticamente todas as reivindicações que estão por trás desses movimentos são desse tipo coloca o indivíduo já no estado de dissonância cognitiva no primeiro momento por que isso acontece porque justamente o estado de dissonância cognitiva quando ele passa de um certo limite ele torna o indivíduo ainda mais vulnerável e submisso às pressões do grupo por que? porque o centro de gravidade das suas decisões morais já não está mais na sua racionalidade interior no seu pensamento na sua consciência foi transferido para uma entidade externa você não pode mais você tomar as suas decisões porque você está dividido então você necessita de uma autoridade externa então é por isso que você vê muitos desses movimentos lutarem por coisas que contradizem os seus próprios interesses proclamados por exemplo vou dar outro exemplo recentemente o movimento do Sem Terra lançou uma campanha pela limitação do tamanho das propriedades agrícolas para que acessem de existir essas grandes fazendas do agronegócio e a agricultura brasileira passe a funcionar na base da agricultura familiar quer dizer cada um tem a sua pequena propriedade bom se você tivesse a agricultura subdividida em milhões de pequenas propriedades das duas uma ou você teria que alimentar com a produção dessas pequenas propriedades o mercado interno ou você teria que escoar uma parte dele para exportação para o mercado interno não é possível porque a produção agrícola do Brasil é super abundante ou seja não há mais lugar para ninguém produzir para o mercado interno e para concorrer no mercado externo como é que pequenas propriedades poderiam entrar no mercado externo não poderiam de maneira alguma então é claro que esta reivindicação ela de certo modo ela vai contra os interesses do próprio do próprio agricultor individual agricultor individual hoje ele pode sobreviver na base de vender a sua pequena produção num mercado interno que simplesmente complementa a produção das grandes fazendas caso houvesse esta esta limitação então toda a concorrência do Brasil no mercado internacional passaria a depender de pequenas empresas de pequenos negócios familiares geridos por pessoas que não tem a menor ideia de como funciona o mercado externo e que então para entrar no mercado externo precisariam associar-se a grandes empresas de exportação que então os explorariam à vontade quer dizer você deixa de criar uma espécie de você elimina um monopolismo na propriedade agrícola e transfere esse monopolismo para as companhias de exportação então é claro que isto é uma contradição mas não tem importância porque todas essas contradições são aceitas e são desejadas pelos engenheiros sociais uma característica vamos dizer um efeito geral que é a onipresença dos projetos de engenharia social desencadeou no século 20 é que os critérios de decisão que se usam em uma atividade econômica os critérios de racionalidade econômica invadiram todos os setores da existência e hoje praticamente você não pode tomar nenhuma decisão sem a interferência do cálculo econômico eu vou lhe dar um exemplo você tem aqui uma mãe de família e ela está em casa cuidando dos filhinhos mas ela percebe que a família está pobre e seria melhor melhorar o padrão de vida então ela pensa em arrumar um emprego na mesma hora que ela arruma um emprego para elevar o padrão de vida da sua família ela diminui a qualidade da educação doméstica que suas crianças estão recebendo e não tem escapatório em uma coisa dessa ou ela vai se conformar em continuar fazendo companhia aos filhos educando em casa e sendo pobre então olhando o futuro e dizer mas o que será dessas minhas crianças não tem nem o que comer ou então ela vai ter que abandonar os filhos numa creche para ser educado sabe-se lá como e tentar uma elevação do padrão de vida decisões como essa nós somos levados a tomar o tempo todo por exemplo o seu filho quer um cachorro e você pensar o cachorro vai fazer cocô na sala vai bagunçar a casa etc então você priva o seu filho dessa ligação afetiva ao mesmo tempo em que vejam vocês existem ONGs hoje em dia que reúnem cachorros para levar nos asilos nos hospitais nas creches para propiciar que os internos dessas entidades tenham uma ligação afetiva com os bichinhos então eu creio que ninguém que tenha um filho esteja imune a esse dilema onde a decisão será tomada por um confronto entre a afeição moral que se tem pela criança e o cálculo econômico do rendimento veja que pelo menos até o século XIX a quase totalidade das pessoas não tinha que fazer cálculo econômico algum até o começo do século XIX porque como a sociedade era bastante estratificada e ninguém tinha esperança de melhorar de padrão de vida todos estavam mais ou menos conformados em ficar onde estavam o critério orientador das suas ações era basicamente a moral religiosa então quer dizer eles estavam livres desses dilemas a partir do momento em que existe a promessa geral de uma ascensão social o cálculo econômico invade todos os setores da vida social e onde ele entra ele evidentemente se opõe vamos dizer aos sentimentos elementares humanos as normas de moral tradicional a autenticidade das relações pessoais etc 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 o sociólogo Ralph Fevre Fevre é um sobrenome francês eu não sei como eles pronunciam isso aqui talvez pronunciem Fever mas chama-se Ralph Fevre ele conta uma historinha muito engraçada ele diz você imagina que o Bill Gates está caminhando pela rua e cai uma nota de 100 dólares no bolso dele e ele se volta para pegar nota de 100 dólares mas acontece o seguinte o tempo que ele vai 30 segundos de trabalho do Bill Gates vale muito mais do que 100 dólares então seria mais negócio ele deixar a nota de 100 dólares e ir embora agora suponha que o que caiu não foi uma nota de 100 dólares mas foi digamos um chaveirinho que foi dado por um amigo dele uma coisinha qualquer que foi dada por um amigo ou por uma namorada uma coisa assim e ele disse olha não vale a pena eu voltar a pegar isto porque meu tempo de trabalho vale muito mais do que isso então em nome do cálculo econômico ele teria arruinado uma relação afetiva agora por que o cálculo econômico que era cabível no caso da nota de 100 dólares entra também neste caso o que ele tem a fazer aí é claro que a hipótese é totalmente inventada ela é fictícia mas você imagina quantas vezes na vida um homem de recursos não é obrigado a tomar decisões segundo um cálculo econômico que desmente os seus mais elementares interesses humanos ligações de família amizade etc 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 então a presença do cálculo econômico que é uma vamos dizer uma coisa absolutamente inevitável ela corrói por si todo o campo da moralidade e o cálculo econômico se transforma imediatamente no novo padrão de moralidade mesmo quando as pessoas continuam acreditando na velha moralidade elas já não podem agir segundo a velha moralidade porque ela não inclui o cálculo econômico e sem o cálculo econômico no cálculo da racionalidade econômica não há como sobreviver no novo ambiente vamos dizer a simples profissionalização de massas e massas de pessoas quando as donas de casa saem de casa e arrumam emprego elas automaticamente entram no reino do cálculo econômico e é claro que a maior parte das suas ações passarão a refletir a racionalidade econômica e não a velha moral é claro que se você tomar as velhas velhos códigos de moral religiosa eles dão um certo atenuante para as situações em que você é forçado a tomar certas decisões em função de uma necessidade externa que se impõe mas acontece quando essa necessidade externa passa de um certo limite elas mesmas se tornam o novo padrão de moralidade por exemplo você imagina um casal classe média baixa que gosta de crianças e que decida ter então oito nove dez filhos que a gente vai numa igreja que é cheia de irlandeses irlandeses chega ele a mulher e doze filhos atrás todos eles acham então essas pessoas serão facilmente criticadas por seus amigos por elas terem gerado necessidades em vez de gerar recursos porque nós não estamos mais numa situação rural onde o trato da propriedade exija mais filhos porque você não tem dinheiro para pagar empregado então você tem que criar filho para que ele escolha da propriedade a situação já não é esta num meio urbano o filho dificilmente será um recurso econômico ao contrário ele é um gerador de necessidades todas as necessidades que você terá que atender para criar doze filhos e toda a despesa que você vai ter para isso jamais voltará para o seu bolso nunca mais foi perdido de uma vez para sempre os filhos então terão novos filhos e assim por diante foi em vista disto que o próprio pessoal da fundação Rockefeller décadas atrás muitas décadas desde o começo do século 20 começou a se preocupar com a explosão populacional e lançou então as campanhas de controle da natalidade essas campanhas visavam a atingir sobretudo os países do terceiro mundo e impedir a proliferação de pobres acontece que por sua própria natureza os pobres tem menos acesso aos meios de comunicação social do que as pessoas de classe média e alta então as campanhas acabaram surtindo um efeito justamente nas camadas de classe média e alta sobretudo na Europa ocidental então em vez de diminuir a população da Ásia ou da África diminuiu a população da Europa criando então um déficit de mão de obra que foi suprido através do que? da imigração a imigração então cria vamos dizer um novo problema que é o problema da ocupação cultural então você vê que o próprio a própria campanha de controle populacional já tinha dentro de si esta contradição praticamente nós podemos dizer que não existe nenhum empreendimento de engenharia social que não traga dentro de si mais e mais e mais e mais e mais contradições ao ponto que a simples ideia de coerência no julgamento moral já desapareceu por completo você vê que pela própria natureza do instinto moral humano existe a necessidade de que os julgamentos que você faz sobre questões determinadas particulares e concretas tem algo a ver com certos princípios gerais que permitirão fazer julgamento em outras questões similares quer dizer a própria ideia de moral a própria ideia de justiça implica a ideia de proporcionalidade quer dizer você tem partindo vamos dizer de uma igualdade elementar 1 igual a 1 você faz uma outra vai fazendo proporções 1 sobre 1 igual a 2 sobre 2 e assim por diante quer dizer a proporcionalidade é a estrutura mesma da ideia de moral e da ideia de justiça porém no instante onde a tomada de posição quanto a determinado fatos particulares e concretos é forçada por um projeto de engenharia social que por exemplo deseja eliminar certos hábitos quando o esforço vamos dizer de intensificar essa tomada de posição passa além do que seria justificável pelos princípios gerais então os princípios gerais são sacrificados em nome daquela tomada de posição particular um exemplo característico é que os mesmos órgãos de mídia que promovem a liberação sexual movimento gay etc elas mesmas usam os argumentos da velha moral para destruir a reputação de certos políticos que ela desculpa por exemplo num bordel ou num clube gay uma coisa assim isso é o tempo todo quer dizer por um lado você tem um apelo total a imoralidade e por outro lado você tem o uso dos princípios da moralidade como ferramenta de destruição de reputações isso é tão 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 constante que já se tornou normal e por exemplo entidades pessoas e grupos que façam por exemplo uma campanha pela liberação das drogas não deixarão de usar a condição de drogado como argumento contra uma pessoa que elas desejem destruir quando você chega nesse ponto significa que a simples noção de uma hierarquia de uma coerência do sistema moral já foi embora já desapareceu o que quer dizer que as pessoas podem desenvolver podem criar qualquer opinião qualquer sentimento qualquer reação contra qualquer coisa sem ter que prestar satisfações perante o tribunal da sua própria moral então e aí pessoal tranquilo então se inscreva no canal compartilhe comente ajude nosso canal os links estão na descrição do vídeo você pode participar pelo apoio-se pela vaquinha qualquer forma de ajuda será muito bem vinda pode curtir comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo muito obrigado sempre com Deus pátria, família e liberdade tamo junto forte abraço tchau tchau